Eu sou Animado pra RPG? Pra caralho Pra caralho, mano RPG, nossa, mano Por isso que tem esse rolê também Sexta-feira vai terminar a montanha Vou tomar um gole de cada corote Que o pessoal da corote me mandou Mas eu não vou beber muito, por quê? Porque senão eu chego no sábado com ressaca no RPG E não é isso que eu quero, entendeu? Não é isso que eu quero Eu vou dar um gole em cada um Só pra experimentar, saber qual é o melhor Qual eu achei Qual que eu vou achar mais da hora E vou falar qual que é, sei lá Se for pra ficar de ressaca Que seja de sábado pra domingo Não de sexta pra sábado Depois do RPG Onde provavelmente todos os personagens vão sucumbir É isso Todos os personagens que tá anunciando Provavelmente todos eles vão morrer E vai vir personagens novos Pro outro sábado Eu acho que é isso que vai acontecer, provavelmente Todos eles vão sucumbir A morte Tudo de uma vez Tudo de uma vez Tchau E aí